Governo diz que há discussão sobre subsídio para reduzir preço da gasolina. Ministro do Supremo dá 15 dias para 9 empresas pagarem 67 milhões por bloqueios em rodovias. Procon de São Paulo registra mais de mil denúncias de preços abusivos de combustíveis. Polícia Federal investiga se fazenda usada por amigo de Michel Temer pertence ao presidente. Lula depõe em primeira aparição pública desde prisão e diz estar cansado de mentiras. Justiça do Rio suspende privatização de distribuidoras da Eletrobras. Renato Augusto tem inflamação no joelho e é dúvida na seleção brasileira. Portugal está completo. Cristiano Ronaldo se juntou ao grupo que ainda tem um amistoso pela frente. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O governo foca em ações para fiscalizar os postos que não cumprirem o acordo de diminuir o valor do diesel. Já são mais de 6 mil denúncias contra postos que não baixaram os preços. Já a equipe econômica quer um debate técnico sobre como acabar com os reajustes diários do preço da gasolina, enquanto a ala política busca evitar novos protestos que enfraqueceriam o governo do presidente Michel Temer. Para evitar novos protestos, o que fragilizaria ainda mais o governo do presidente Michel Temer, o Palácio do Planalto mira em evitar uma alta da gasolina, criando alternativas para acabar com os reajustes diários do combustível. A equipe econômica tem pressa em encontrar uma solução, mas sabe que a discussão sobre o tema deve ser técnica, de forma a preservar a Petrobras de qualquer interferência política. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, acredita que o período do reajuste pode passar para mensal, mas é preciso definir como a Petrobras poderia ser ressarcida caso tenha prejuízos no período. Ele alerta ainda que não dá para fazer com a gasolina o mesmo que foi feito com o diesel, concedendo subsídios para reduzir o preço do combustível. Após a paralisação dos caminhoneiros, o governo anunciou na semana passada cortes de tributos para viabilizar uma redução de 46 centavos no preço do litro do diesel. O governo vai subsidiar 30 centavos do total, o que resultará no subsídio de 9,58 bilhões até o fim do ano. Interlocutores do presidente Michel Temer dizem que subsidiar o diesel, a gasolina e o gás de cozinha para evitar que os reajustes da Petrobras sejam repassados totalmente à população custaria 30 bilhões de reais ao Tesouro Nacional até o fim do ano. Isso é o que deseja parte do governo porque teme a insatisfação da população. Mas o ministro da Fazenda já afirmou que não há espaço fiscal para a medida e que nenhum programa de subsídio à gasolina está sendo discutido. Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o programa do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa neste momento. Então não estou sequer discutindo qualquer programa de subsídio. Questionado sobre a possibilidade do governo usar recursos do leilão de petróleo da seção onerosa do pré-sal para criar um colchão para absorver as variações no preço de combustíveis, especialmente da gasolina, o ministro disse que a verba não poderia ser usada com esse objetivo. A seção onerosa foi um acordo de 2010 que permitiu a Petrobras explorar sem licitação 5 bilhões de barris de petróleo em campos do pré-sal na Bacia de Santos. Como foi verificado um volume maior de petróleo na área, o governo negocia a realização de um mega leilão. A estimativa é que esse leilão possa render 100 bilhões de reais à União. Segundo o guardia, os eventuais recursos da seção onerosa vão ter que respeitar o teto de gastos. Ou seja, não poderão virar uma nova despesa. Isso é uma outra discussão, que é a possibilidade ou não de você ter um imposto como um amortecedor da flutuação do preço do petróleo. Isso tem que ser discutido à luz da lei de responsabilidade fiscal, que exige um imposto regulatório que hoje nós não temos para habitação, não no caso dos combustíveis. A CID não está excepcionalizada entre os impostos regulatórios. Então nós temos um problema formal com a lei de responsabilidade fiscal que tem que ser colocada. O governo continua apreensivo com os reflexos da greve dos caminhoneiros. Mesmo assim, espaçou as reuniões do comitê de crise, que passam a ser semanais e não mais diárias. O foco agora é a fiscalização. Já são mais de 6 mil denúncias contra poços que não baixaram o preço do diesel. O governo disse que vai usar poder de polícia contra os estabelecimentos que não cumprirem a determinação. Mas ainda não disse como irá fiscalizar os cerca de 40 mil poços de combustível do país. Enquanto isso, os donos de poços dizem que trabalham com o estoque antigo e por isso ainda não deram o desconto prometido. O Rogério Benck procurou pelos poços de Brasília, mas disse que nem todos abaixaram o preço do diesel. A desculpa é que eles estão com o combustível que eles pagaram atrás e não tem como abaixar agora. Mas tem muito tempo e esse combustível eu acho que já se esgotou e eu acho que isso é só conversa. Eu não creio que seja verdade não. A situação está complicada. Se não abaixar essa semana, eu acho que vai ter paralisação de novo. O dono do posto que não repassar o desconto ao consumidor final está sujeito à multa, que pode chegar a 9 milhões e 400 mil reais. Além disso, pode ter a atividade suspensa, o posto interditado e até ter caçada a licença para atuar. No Distrito Federal, além de conferir a redução do preço do diesel na bomba, o PROCON está checando se os donos de poços aproveitaram a paralisação dos caminhoneiros para aumentar de forma abusiva o preço dos combustíveis. Nós pedimos a nota fiscal de compra do produto, por exemplo, de um mês atrás e por quanto o posto estava vendendo naquele momento, certo? O estabelecimento estava vendendo. E de agora, de hoje, por exemplo, quanto ele comprou o combustível hoje e por quanto ele está vendendo o combustível hoje. Se ele aumentou o percentual de margem de lucro dele, sem justificativa, então ele pode ser autuado. Nesta segunda-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que mais nove empresas paguem em até 15 dias um montante de 67 milhões de reais em multas por bloqueio de rodovias em razão da greve dos caminhoneiros. Moraes já havia autorizado multas de 141 milhões de reais a 96 empresas, atendendo o pedido da Advocacia Geral da União. Caso não haja pagamento voluntário, as empresas poderão ter penhora de bens. A Advocacia Geral da União informou que pedirá ao Supremo Tribunal Federal para aplicar multas de 506,5 milhões de reais a 46 transportadoras. Essa decisão se refere às multas no valor de 100 mil reais por hora, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes para entidades que bloquearam rodovias durante a greve dos caminhoneiros. Enquanto isso, em São Paulo, o consumidor enfrenta os preços abusivos. Só o Procon registrou mais de mil denúncias de aumento abusivo no preço do álcool e da gasolina. O caso do diesel é ainda pior. O Ministério da Justiça informou ter recebido mais de 6 mil reclamações em todo o país. Nos postos de São Paulo não há mais filas. O motorista chega, abastece e vai embora. Mas muitas vezes não sai contente. O gasolina está mais caro, o etanol está bem. Tudo mais caro, tudo mais caro. Baixou o diesel, um posto ou outro, nem todos baixaram. Mas a gasolina aumentou. 4,50, 4,40, 4,80. Eu vi gasolina nessa semana de 5,50. Na verdade, não diminuiu nada. Continuiu mais caro ainda, né? O álcool chega a pagar 2,39, 2,40 e agora está 2,80, 2,89. Está um pouquinho acima da média, né? Está meio caro. Porque geralmente se acha aí por 3,90, 4 e pouco, agora está uns 5,20 mais ou menos, entendeu? Alterou bastante. Desde a greve dos caminhoneiros, que parou estradas e comprometeu o abastecimento em todo o país, as denúncias sobre o preço abusivo dos combustíveis têm crescido em larga escala. Só o PROCON de São Paulo, por exemplo, recebeu mais de mil denúncias contra postos que estão cobrando valores exagerados. O Ministério da Justiça também informou ter registrado mais de 6 mil reclamações sobre o preço do diesel no país. O consumidor tem que ficar atento a dois detalhes importantes quando vier abastecer o carro. O primeiro deles é que o posto tem que informar o valor que era cobrado antes do governo anunciar a redução de 46 centavos no valor do diesel e o quanto está sendo cobrado agora, para que seja feita a comparação. O segundo detalhe importante é que todo valor anunciado pelo posto deve obrigatoriamente ser o mesmo que é cobrado na bomba. Em alguns postos em que o preço está elevado, os proprietários justificam, alegando que ainda estão vendendo o estoque antigo, pelo qual pagaram mais caro. O Ministério da Justiça criou uma rede nacional de fiscalização para atuar nos postos. E as punições podem variar de uma multa, que pode chegar a quase 10 milhões de reais, até o fechamento do posto. Essa economista, consultada por nossa reportagem, lembra que é importante guardar a nota fiscal. Então, uma maneira da gente ver efetivamente se está sendo cumprido o que o governo pediu, é ter a nota fiscal e comprar o preço que a gente pagava antes da greve, com o preço que está pagando agora. E o consumidor que se sentir abusado com esse aumento, levar ao PROCON. E a previsão não é nada animadora para os consumidores. A economista acredita que, apesar de todo o movimento que parou o país nos últimos dias, o preço final dos combustíveis deve mesmo subir. É a pergunta que a gente não gostaria de responder, né? Mas quem vai pagar a conta é o consumidor de pessoa física principalmente. Então, somos nós. A gente já está vendo aí nas bombas de gasolina o preço mais alto da gasolina. Agora, se ninguém compra a gasolina cara, ia forçar a diminuir o preço. E as pessoas pagaram caro. Um pessimismo que também se reflete entre os motoristas. Não, não acredito não. É uma política meio fechada. Acho que não deve retornar em benefício, não. Está pessimista? Pessimista. Não. Acho que não. Vantagem? Acho que não. Não, não vejo vantagem, não. Não, eu acho que foi uma tragédia que tinha que ser evitada. Quer dizer que o consumidor não vai ter vantagem, então? Não, não vai ter. Eu acho que a intenção não foi alcançada. Bom, o imposto de combustível cobrou menos da metade do que o normal hoje em São Paulo. A ação fez parte do Dia da Liberdade de Impostos, com o objetivo de chamar a atenção para a alta carga tributária paga aqui no Brasil. Foram 6 mil litros de gasolina. Cada consumidor tinha direito a colocar 30 litros no tanque. A gente sabe que paga imposto, mas eu não imaginava a gravidade da quantidade de impostos que nós pagamos. Vai aproveitar hoje para encher o tanque do crícola? Ah, com certeza, né? Do outro lado da avenida, tinha um posto cobrando R$ 4,09 por litro. Lógico que ficou vazio. E agora isso aí tinha que ser todo dia, porque o imposto que nós pagamos, sem noção, né? Muito exagerado, muito mesmo. Hoje foi o Dia da Gasolina, mas durante a semana outros produtos vão entrar na lista do sem imposto, como manteiga e até remédios. Os idealizadores do evento querem chamar a atenção para a alta carga tributária paga aqui no país. São necessários 156 dias de trabalho por ano de cada brasileiro para pagar impostos em produtos e serviços. Está aí um assunto que o brasileiro conhece bem. Ontem, o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo já passou a marca de R$ 1 trilhão. Dinheiro que sai do bolso do contribuinte em forma de taxas e contribuições que sustentam os três níveis da administração pública, municipal, estadual e federal. A hora que a sociedade vê o quanto ela paga de imposto, o quanto de imposto está embutido em cada produto ou serviço, ela pode cobrar do governo a diminuição desse custo, dessa carga tributária. E aí sim, nós vamos assistir uma redução da carga tributária consistente. As contas variam, mas em média, a carga tributária do brasileiro é de 55%. Dependendo do produto, custa bem mais. E depois de pagar, o contribuinte costuma ficar desanimado ao saber que vários países cobram 50% imposto. A diferença é que garantem serviços como saúde e educação de graça. Na verdade, o Estado não vai viver sem nenhum imposto. Nem essa é a nossa proposta. É que o imposto seja substancialmente reduzido e incida de maneira inteligente apenas e somente sobre as atividades que têm capacidade e têm condições, pela sua natureza, de pagar imposto. Mas a ponta não está só no imposto. A ponta está na despesa. O Estado, tirando essas outras atribuições que não deveriam existir, ele vai focar no quê? Naquelas atividades que são, sim, função do Estado. Segurança pública, defesa nacional, ou seja, defesa das fronteiras, as forças armadas, a saúde e a educação. Só isso. Todas as outras atividades, empresas estatais, autarquias, deveriam ser passadas para a iniciativa privada. A Polícia Federal investiga-se a fazenda Esmeralda, no interior de São Paulo, usada pela empresa de João Batista Lima, amigo de Michel Temer, pertence ao presidente. A suspeita é que o coronel aposentado da PM seja um laranja. Os investigadores encontraram planilhas e extratos bancários que apontam recursos de mais de 20 milhões em contas de empresas do Coronel Lima. As apreensões realizadas na Operação Escala também mostram o envio de recursos ao exterior sem declaração ao sistema financeiro oficial. Conforme relatório das buscas e apreensões feitas no dia 29 de março, na Operação Escala, a PF apreendeu em endereços do Coronel Lima diversos documentos sobre a fazenda. A operação foi deflagrada com o objetivo de coletar provas para o inquérito que investiga se o presidente Temer editou um decreto a fim de favorecer empresas portuárias em troca de propina. Ao concordar com as buscas, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que apesar dos vultuosos contratos firmados, a Argeplan teria 20 empregados registrados, 3 veículos e uma filial que funcionaria na Fazenda Esmeralda. Dodge disse ainda que a PF menciona que a fazenda em São Paulo seria de propriedade do presidente Michel Temer e foi invadida pelo MST em 2016 e 2017. Em um apartamento na Vila Andrade, em São Paulo, em meio a documentos da Argeplan, a PF recolheu um e-mail relativo a pagamentos RPA Fazenda Esmeralda entre a arquiteta Rita e a Argeplan. A arquiteta Rita é Maria Rita Fratesi, mulher do Coronel. Da sede da Argeplan, também na capital paulista, celulares da arquiteta foram recolhidos, além de um caderno da empresa onde consta documentos de origem da Fazenda Esmeralda. Além disso, também localizaram pasta plástica transparente contendo documentos referentes a Maria Rita Fratesi e Fazenda Esmeralda. No mesmo local, foi encontrada na sala de arquitetura uma relação de projetos executados e na linha 285 o termo Residência Dr. Michel Temer. Na sala do Coronel, os agentes recolheram uma agenda telefônica de 2005 com o título Escritório Político Deputado Michel Temer. Depoimentos sobre a Fazenda no documento no qual concorda com a Operação Escala, Dodd menciona também que em depoimentos no inquérito que apura se Temer recebeu propina em troca de editar decreto para favorecer empresas da área portuária, os empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi, da JIF, citaram que a Fazenda poderia ser de Michel Temer. Os federais também querem saber, em outra linha de investigação, se o amigo do presidente, o dono da Argeplan, o Coronel João Batista Lima Filho, recebeu R$ 1 milhão ao subcontratar a Engevix para a realização de obras da eletronuclear estatal que, segundo investigações da Lava Jato, teria desviado recursos para políticos do MDB. Os investigadores também apuram parceria da Argeplan em 2014 com a Engevix em contrato da Secretaria de Aviação Civil, então gerida por Moreira Franco, um dos principais aliados de Temer. Outra linha de investigação, iniciada a partir da Operação Pátimos, deflagrada no ano passado, após as delações da JIF, se volta para outras duas empresas do Coronel Lima, a PDA Administração e a PDA Projeto e Direção Arquitetônica, que teriam disponibilidade financeira de mais de R$ 23 milhões. Para a PF, documentos entregues ao Supremo mostram envio de dinheiro para o exterior pelo Coronel, à margem do sistema financeiro oficial. A Procuradora-Geral da República diz que, em depoimento, o executivo da Engevix, José Antunes Sobrinho, afirmou que a Argeplan só conseguiu contrato na eletronuclear por ser ligada a Temer e precisou subcontratar a Engevix porque não tinha capacidade para o serviço. Raquel Dodge também cita um relatório feito este ano pela Polícia Federal que apontou o crescimento da Argeplan em 20 anos, inclusive no setor nuclear, depois que a AF Consult, da qual Lima era acionista, fechou o contrato de R$ 160 milhões com a eletronuclear nas obras de Angra e subcontratou a Engevix. As buscas realizadas no fim de março serviram para coletar documentos para embasar essas linhas de investigação sobre suspeita de corrupção envolvendo a Engevix e sobre remessas ilegais ao exterior. Em nota, a assessoria de imprensa da Presidência da República disse que Temer não tem nada a ver com a Argeplan. O texto afirma ainda que o presidente Michel Temer não possui empresas e não tem nada a ver com a empresa citada. E finaliza afirmando que os vazamentos de inquérito sigiloso só servem para impedir o presidente de se defender e assim criar versões falsas, irresponsáveis e descoladas da realidade. Já a defesa do coronel João Batista Lima afirma inexistir a prática ou participação em qualquer conduta ilícita ou de qualquer irregularidade de seu cliente. E a seguir, o ex-presidente Lula fala pela primeira vez depois que foi preso em Curitiba. E ainda o Brasil atingiu a taxa de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes em 2016. O ex-presidente Lula falou pela primeira vez desde que foi preso em Curitiba. O petista foi ouvido a pedido da defesa do ex-governador Sérgio Cabral em uma ação que apura a compra de votos para o Rio sediar os Jogos Olímpicos. O depoimento foi por videoconferência. O juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal, pediu que Lula respondesse exclusivamente o que seria perguntado. Logo no início, o petista se comprometeu em falar a verdade e destacou que estava cansado de mentiras. O meu compromisso aqui é com a verdade, porque eu não acredito que hoje no Brasil tenha um brasileiro que anda em busca da verdade mais do que eu. Eu estou cansado de mentiras e quero a verdade. Lula não é réu na ação. Ele falou na condição de testemunho. Segundo a acusação, foi montado um esquema de compra de apoio de países africanos para garantir o Rio como sede das Olimpíadas. Mas Lula disse que não soube de nenhuma negociata. Nunca, em nenhum momento, veja, eu inclusive criei um decreto em 2009, tanto para a Copa do Mundo de 2014 como para as Olimpíadas, um decreto de transparência, dando à Controladoria Geral da República a fiscalização de transparência de todos os atos em relação às Olimpíadas. Eu só lamento que venha uma denúncia de corrupção, de compra de delegado, sabe, oito anos depois. Eu, sinceramente, não sei quem é que fez a denúncia, não quero saber, não conheço. O petista ainda defendeu o ex-presidente do Comitê Olímpico, Carlos Arthur Nuzman, que também é acusado de participar do esquema criminoso. Pelos momentos em que o Nuzman participou da atividade em que eu estava presente, a atitude dele foi uma atitude de muito compromisso com as Olimpíadas, sabe, e de muito compromisso com o Brasil. Eu não vi nenhuma atitude dele que pudesse desabonar nem o Brasil nem as Olimpíadas. Acho que alguém que fala que foi uma trapace é porque não entende nada de nada e não viveu o que nós vivemos. E no final do depoimento, uma revelação em meio a um momento de descontração. O juiz Bretas contou ao ex-presidente que já militou com a camiseta do petista e recebeu um convite inusitado. Muito obrigado, inclusive pela postura sua, como suportou aqui diante do nosso depoimento. Enquim, o senhor vive, é uma figura importante no nosso país. É relevante a sua história para todos nós. Para mim, inclusive, que aos 18, 17 anos, estava aqui no comício da Presidente Vargas, com um milhão de pessoas, vivíamos um momento diferente no país, e eu estava lá, usando o boné... Pode voltar agora. O boné estava usando a camiseta com o seu nome. Quando eu fizer um comício agora, eu vou chamar o senhor para participar. Muito obrigado pela postura e pelo depoimento. Está encerrado. Obrigado, doutor Brindas. Obrigado. Obrigado. Pelé também foi ouvido hoje como testemunha de defesa de Carlos Arthur Nusman e disse que não soube de nenhuma negociata para compra de votos de membros do Comitê Olímpico Internacional. Pelé não é investigado no caso. Ele apenas integrou a comitiva que apresentava o país aos membros do COI. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por quatro votos a zero, manter a ação penal contra Roger Abdelmacy. O ex-médico foi condenado por 56 condutas de abuso contra pacientes e recepcionistas mulheres. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, votou pela manutenção do processo. No início do voto, Toffoli leu diversos trechos da denúncia, que apontaram casos de abuso do médico contra pacientes e recepcionistas. O paciente, por diversas vezes, se utilizou de sua força física, aliada à sedação das pacientes e ou da posição constrangedora do exame em que se encontravam para consumar a sua concupiscência, desprezando a dignidade humana e o sistema legal vigente. Em seguida, Ricardo Lewandóvis, que acompanhou o relator. Ao votar, o ministro afirmou que os crimes cometidos por Roger Abdelmacy são graves, acrescentando que não se pode exigir lesão comprovada em exame de delito ou perícia. Como se sabe, em havendo violência real e grave ameaça, como de fato no caso houve, pelo menos em relação a funcionárias e as pacientes anestesiadas em posição ginecológica, realmente, neste caso, não há de se exigir, para caracterizar a violência real com a dívida vênia, o exame de corpo de delito. Por fim, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Edson Fachin também acompanharam o voto de Toffoli sem argumentações. Celso de Mello não compareceu à sessão. Tendo em vista os argumentos aqui, expendidos pelo iminente ministro relator, para acompanhá-lo e indeferir o pedido. Há dois elementos que se colocam aqui como pilares de uma visão constitucionalizada da proteção da mulher. De um lado, a vulnerabilidade que é evidente no sentido de espelhar a fragilidade que lá se encontravam. E, em segundo lugar, a questão atinente à relação de confiança. Roger Abdel-Massi teve a pena fixada em 181 anos, 11 meses e 12 dias de prisão. Atualmente, o ex-médico cumpre prisão domiciliar. O Brasil atingiu a taxa de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes em 2016. Esse índice foi alcançado pela primeira vez na história. Com mais de 62 mil homicídios, a taxa chegou a 30 vezes a da Europa, por exemplo. As informações constam no Atlas da Violência, feito com dados do Ministério da Saúde. De acordo com o estudo elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 10 anos, 553 mil pessoas perderam a vida vítimas de violência no Brasil. A maioria dos países africanos fica de fora dessa lista de dados de alta qualidade, o que dificulta comparações mais amplas. Mesmo assim, as taxas de mortes violentas são muito mais altas nas Américas do que no restante do mundo. A Europa e a Oceania têm os números mais baixos, sem alterações entre 2000 e 2013. Dos países mais violentos em 2012, 13 pertencem à América e o Brasil é um deles. Apesar de a taxa de 30 já ser muito alta, há uma diferença entre as unidades da Federação. Sergipe, a taxa chega a 64,7, Alagoas, 54,2 e o Rio Grande do Norte, 53,4. Já São Paulo tem a taxa de 10,9 e Santa Catarina, 14,2. Nos últimos 10 anos, a taxa que mais cresceu foi no Rio Grande do Norte, alta de 256,9%. E a que mais caiu foi no estado de São Paulo, queda de 46,10%. Apenas sete unidades da Federação conseguiram reduzir o índice. São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná e Distrito Federal. Outros quatro estados tiveram alta acima de 100%. Tocantins, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte. A taxa de homicídios de jovens por 100 mil habitantes é ainda pior. 65,5, com 33.590 jovens assassinados em 2016. Aumento de 7,4% em relação a 2015. E veja a seguir, o ministro da Fazenda diz que é necessária uma reforma da Previdência de forma urgente. E ainda, a Justiça suspende privatização de distribuidoras da Eletrobras. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, defendeu hoje a necessidade urgente de uma reforma da Previdência para resolver o problema com o endividamento do governo federal, dos estados e municípios. O ministro participou na manhã de hoje de um debate no Tribunal de Contas da União. Não haverá saída consistente e duradoura para o país se não enfrentarmos o problema previdenciário. Esse problema está dado, o crescimento do gasto previdenciário é notório e a demografia joga contra nós. Esse problema vai se agravar ao longo do tempo. Então, se não enfrentarmos a questão previdenciária, a despesa pública continuará crescendo e aí não restará outra alternativa ao país que não o contínuo crescimento da carga tributária que todos aqui já reconhecemos que nós temos uma carga alta para os padrões brasileiros e essa não pode ser a solução para esse problema. A reforma da Previdência era prioridade do governo Temer para este ano. A proposta foi enviada em 2017 para o Congresso, mas emperrou na Câmara. Como 2018 é um ano eleitoral, pode ser difícil que saia do papel. Mais um setor divulgou um balanço do prejuízo com a greve dos caminhoneiros. Veja essa e outras notícias nos Destaques da Economia. A Associação Brasileira de Proteína Animal revelou que o setor teve um prejuízo superior a R$ 3 bilhões durante a greve dos caminhoneiros. 167 unidades frigoríficas que suspenderam a produção retomaram as atividades apenas nesta semana. Durante a paralisação, a associação fez diversos alertas sobre o risco à sobrevivência de animais por causa dos bloqueios nas estradas. A entidade chegou a afirmar que 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos poderiam morrer. E as vendas nos supermercados acumularam alta de 1,75% até o mês de abril. Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve uma queda de 5,8%. O resultado já era esperado pela Associação Brasileira de Supermercados. Segundo a entidade, as compras de Páscoa neste ano foram em março, derrubando o movimento nos estabelecimentos em abril. Para 2018, a estimativa é que o setor registre um crescimento de 3%. O Banco Mundial prevê que a economia global vai crescer 3,1% em 2018. O resultado deverá ser puxado pelos mercados emergentes como o Brasil. Já para os próximos dois anos, o órgão acredita que haverá uma desaceleração, dessa vez em virtude de uma previsão pessimista para os países ricos. Para o Brasil, a instituição manteve a previsão de crescimento do PIB em 2,4% e acredita que o país vai manter o crescimento nos próximos anos. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira. A moeda norte-americana subiu 1,78% e encerrou o dia cotada a R$ 3,810 na venda. Esse é o maior valor desde o dia 2 de março de 2016, quando a divisa americana alcançou R$ 3,88 no fechamento. Mas vamos com notícias aqui do Brasil. O processo de privatização de distribuidoras da Eletrobras foi suspenso pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada hoje pela companhia. O processo de privatização de distribuidoras da Eletrobras foi suspenso pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada hoje pela companhia. A juíza do trabalho do Rio de Janeiro, Raquel de Oliveira Maciel, determinou a suspensão do processo de venda de cinco distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras. A decisão envolveu as distribuidoras Amazonas Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas e do Piauí. A juíza destacou que a proposta de privatização das distribuidoras poderia causar um forte impacto nos contratos de trabalho. Juntas, as empresas têm mais de 11 mil funcionários, sendo 6 mil contratados e 5 mil terceirizados. A ação que levou à decisão da Justiça foi movida por sindicatos. O acordo coletivo da Eletrobras prevê que o processo de desestatização deve acontecer em total transparência com as entidades sindicais. Caso a decisão da Justiça não seja cumprida, está previsto o pagamento de uma multa de um milhão de reais. As distribuidoras também devem apresentar no prazo de 90 dias um estudo sobre os impactos da privatização nos contratos de trabalho. A venda das distribuidoras havia sido liberada pelo Tribunal de Contas da União em 30 de maio. A Eletrobras afirmou que vai analisar e tomar as medidas cabíveis. E veja seguir o presidente, perdão, o ministro Ricardo Lewandowski, que é eleito presidente da segunda turma do STF. E ainda a Polícia Federal e Ibama desmontam esquema ilegal de venda de animais silvestres pela internet. O ministro Ricardo Lewandowski foi eleito hoje presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O colegiado é formado por cinco ministros. Eles são responsáveis por julgar os casos relativos à Operação Lava Jato na Corte. Ricardo Lewandowski assumirá, a partir da semana que vem, o lugar de Luiz Edson Fachin, que ficou no cargo por um ano. Além de presidir a turma, Fachin era relator dos casos da Lava Jato. Quero agradecer imensamente e de modo genuíno a compreensão, o mútuo respeito e a atividade que reciprocamente levamos a efeito nesta segunda turma e neste colegiado. Ao encerrar esse lapso temporal na presidência, cumpre proceder a eleição do novo presidente, recai a escolha na pessoa do nosso ilustre colega, estimado amigo, eminente ministro Ricardo Lewandowski. A função do presidente da segunda turma é definir as datas dos julgamentos e conduzir as sessões. A segunda turma é formada por Fachin, Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Melo. O mandato de presidente dura um ano. Pelo regimento, as trocas são feitas do mais antigo para o mais novo, que ainda não tenha assumido o cargo. O ministro Ricardo Lewandowski ainda não havia presidido a turma, porque estava na presidência do STF de 2014 a 2016. Antes, ele integrava a primeira turma, que atualmente é composta por Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Melo. No dia mundial do meio ambiente, a Polícia Federal e o IBAMA fizeram operação em 15 estados para desmontar um esquema ilegal de venda de animais silvestres pela internet. Cinco pessoas foram presas. Um papagaio, dois pássaros pretos, um lagarto, seis cobras, incluindo uma piton. Além de várias outras espécies de aves silvestres, foram apreendidas hoje na capital paulista. Todos os animais, segundo a polícia, estavam à venda na internet. A operação teia, que é o nome que o IBAMA deu para a operação, visa o desmantelamento de um... A gente imagina que tenha aí uma conexão entre eles, essa é uma segunda fase da operação, o desmantelamento de um grande grupo de pessoas que comercializa animais pela internet. A maioria deles, desses animais, então o alvo principal, são aqueles animais de sangue frio, são insetos, que eles podem vender pela internet e mandar por correio sem problema, porque são animais que aguentam esse tipo de transporte. Pela manhã, a polícia prendeu cinco pessoas, duas aqui em São Paulo, duas no Rio de Janeiro e uma em Belém, no Pará. Os detidos vão ter que pagar multa por cativeiros sem licença de animais exóticos e maus tratos. O que a polícia quer saber agora é de onde vieram os animais e quem foram os compradores. A ação envolve as polícias militar ambiental, federal e agentes do IBAMA. Foram expedidos 34 mandados de busca e apreensão em 15 estados. Até agora, 50 animais silvestres foram apreendidos e serão encaminhados para centros de reabilitação. São anunciados ostensivamente, de forma explícita na internet, e o simples fato de, então, expor a venda pela lei já é crime. Também é crime quem compra esses animais e essa também é uma outra fase dessa operação, que agora, então, depois que nós analisarmos tudo o que foi apreendido, as informações que a gente está apreendendo com todos esses alvos, a gente vai começar a ir atrás de quem comprou esses animais, porque essas pessoas, além de apreender esses animais que foram comprados, são animais comprados ilicitamente, essas pessoas respondem pelo mesmo crime que esses vendedores estão respondendo. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, estudantes de uma universidade mostram como o magnetismo pode ser usado em várias experiências. Olha, tem cada objeto até o martelo de um herói bem conhecido. Os alunos dos cursos de Engenharia Civil e Mecânica estão realizando uma feira de eletromagnetismo, onde pode-se observar alguns experimentos desenvolvidos pelos alunos sob a coordenação de seus professores. A feira foi idealizada para que os alunos pudessem expor trabalhos que há algum tempo já vinham sendo realizados, mas que ficavam apenas no âmbito universitário. E também criam protótipos novos, onde eles conseguem aplicar na prática tudo aquilo que eles têm na sala de aula. A professora e também uma das coordenadoras do evento fala da aceitação dos alunos em desenvolver os projetos, principalmente por ter a oportunidade na prática de ver seus experimentos funcionando. Quando eles vêm para a prática, montagem do trabalho, desde a fabricação de uma bobina e montar esse trabalho, eles conseguem ver isso. Um dos projetos expostos na feira é o da bobina de Tesla, que através de ondas magnéticas geradas pelos eletrodos, cria um campo magnético capaz de acender uma lâmpada ou até gerar força para erguer materiais metálicos de grande proporção. Como podemos ver neste exemplo, explicado pelo aluno Gilberto Carlos Tesaro. Esse projeto é conhecido como marreta de Thor, a gente fez ele com bastante tempo, demorou muito. Ela é uma marreta eletromagnética, ele forma um campo magnético que atrai os átomos para ele, ele suga o metal e não consegue tirar de jeito nenhum. Ele é três bobinas bem planas e quando em contato com o metal, ela provoca a reação de eletromagnetismo e não solta. Para ela é um imã gigante, né? Você não consegue tirar de jeito nenhum. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau. 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 Tchau.